Esse Shabbat, Perashat Shemini, mas também é chamado de Shabbat Pará, pela razão que se lê Perashat Pará, Perashat Pará é o trecho de início de Perashat Shukat, que fala da vaca vermelha, com a qual as pessoas se purificavam, as cinzas da vaca vermelha misturada com água se purificavam para o Corban Pesach, que está próximo. Então já anunciavam isto através da leitura da Perashat Pará. Então vamos falar sobre a Perashat Pará. Sobre a Perashat Pará, sobre esta mitzvah da vaca vermelha, a Torá tem um midrash que diz o seguinte, Mashal e Ben Shifchah se tinefa platim. A Pará do Ma se compara a um Ben Shifchah, o filho de uma escrava, que sujou o palácio do rei. Amar a Melech, diz o rei, E a pergunta aqui é óbvia. Qual é a relação entre as duas coisas? Está certo que o bezerro é cria da vaca, mas qual é a relação entre as duas coisas? Tem um Betalevi famoso em Perashat Kitiçá, que fala sobre o pecado do bezerro de ouro. E ele diz que claramente o povo de Israel, ele traz provas, não queria idolatrar. Especificamente idolatrar fazendo o bezerro de ouro. O que eles queriam era o seguinte. Eles viram que Moshe atrasou. Eles viram que o malach amave do Satã mostrou Moshe morto, sendo levado o caixão dele pelos malachim. E neste momento eles estavam necessitando o seguinte. Estavam necessitando um intermediário entre eles e Hashem. Moshe era o intermediário. Moshe transmitiu os dez mandamentos. De aqui em diante, quem vai fazer esse trabalho? Então, todo mundo foi de Aarón. E disse, nós precisamos de um intermediário. Esta era a intenção. Aarón e seu sobrinho Hur, filho de Miriam, no começo de ser Hur se opusam totalmente a matar a ele. Aarón não queria que matasse a ele, porque a consequência da morte, não porque tinha medo de morrer, porque a consequência da morte de Aarón também ia ser fatal para o povo. Para o povo de Israel. E então, o que acontece é que eles querem fazer um intermediário. E qual é o problema do intermediário? E eu faço a seguinte pergunta. Tudo isso está no Betarevi. Qual é a diferença entre um bezerro que é uma imagem e futuramente os querubim? Aquelas fisionomias de anjo que tinha rosto humano com asas de anjo. Os querubim, que estavam em cima da tampa do Arona Kodesh, também nenhuma imagem. Qual é a diferença entre os dois? A voz de Hashem saía, futuramente, entre os querubim e falava com Moshe. Então, eles entendiam que queriam fazer alguma coisa assim, parecida. Tinha pessoas de muito nível dentro do povo. Claro, o Mahasé Satã ajudou que isso tudo fosse para o lado negativo. Mas por que? Perguntou o Betarevi. Por que? Se a intenção era boa. Diz o Betarevi, eu estou dizendo isso com minhas palavras, diz o Betarevi, a intenção pode ser muito boa. Mas sabe qual é a diferença entre o bezerro de ouro que é uma imagem? Um ídolo. E é considerado a idolatria. Aunque não seja com sua essência a idolatria, mas é a idolatria. E os querubim que estavam no Mishkan? Sabe qual é a diferença? A diferença é que um foi ordenado por Hashem. E o bezerro de ouro não foi ordenado por Hashem. O que significa o seguinte, existem muitas... A pessoa tem capacidade, ele tem estudo, tem. E ele acha que talvez seria melhor para a religião, para a comunidade, para a Torá, ser mais ativa dentro do povo. Ou seria talvez fazer alguma coisa que é contrária à Torá. E vem a Torá e te diz, não, meu amigo. O que ordenou Hashem é isso. O que está escrito na Torá, o que está escrito no Shohan Aruch. Os que dolei Israel mandam e dizem, isto é Torá. O resto não é Torá, por mais boa intenção que tenha. E esta é a gravidade do Geta Hegel, apesar de não ser uma idolatria no sentido mais profundo. Mas de qualquer modo, isto aqui mostra que a pessoa não pode dizer... Por isso diz o Betarevi, 18 vezes em Perashat Pekudet, está escrito no final da construção do Mishkan, Ka Asher Tzivah Hashem. Ele sabia conjugar as letras que com elas Hashem criou o mundo, e por isso teve a capacidade de fazer os utensílios para que pose a Shekinah aqui no mundo. Mas, ele fez exatamente Ka Asher Tzivah Hashem et Moshe. E agora passamos para a ligação com o Pará do Má. O Pará do Má, a vaca vermelha, é das coisas que não tem motivo. Não se entende a mitzvah. Não se entende, não só que não tem motivo, porque Shlomo Amélech disse, Shlomo Amélech com toda essa sabedoria disse, Eu não consigo entender. É uma mitzvah que é difícil compreenderla como purifica os mortos. A Pará do Má purifica, e por outro lado, impurifica o coen que trata desta água. Como pode ser que purifica os impuros e impurifica os puros. Essa é uma das questões inentendíveis em Pará do Má. Mas, Beatrice disse, você faça assim. É um roco, é um dogma. Se faz conforme a Shekinah te ordenou, sem intromissão de sua sabedoria, de seu conhecimento, de sua melhor intenção. Por isso que um perdoa o outro. Se queremos ligar isto com Purim, que aconteceu há alguns dias, então podemos ligá-lo da seguinte forma. Mordecai, no começo da história de Purim, disse, não participar da festa da Hasheró será tudo acasher. Diz, não. O concerto foi jejuar três dias. Quando eles jejuaram esses três dias? Faltava onze meses para o decreto, era Nisan, quando o decreto de exterminar os jeudim ia acontecer daqui a onze meses. em Nisan, quando saiu o decreto, Mordecai com Esther decidem, vão fazer jejum. Quando? Em Pesach. Não festejaram Pesach esse ano? Passaram jejuando. Amã foi pendurado no terceiro dia do jejum, que era o segundo dia de Pesach. Mas podia vir alguém e dizer, mas Mordecai, espera um pouco, para deixar passar Pesach, festejar Pesach, depois a gente faz todos os jejuns que você quiser. Mordecai mandou, a gente faz. E isso foi o conserto daquilo que não fizeram e foram e participaram da festa de Purim. A Pará, a mãe que veio a limpar a sujeira do filho, da cria, do bezerro de ouro. Esta é a ligação entre as duas coisas. Muitas vezes a pessoa diz, olha, se a Torah liberasse apenas, se hajamim liberasse, não tem que ser tão, tão, tão. Se tivesse alguma liberação parcial, um pouco, nós teríamos as sinagogas mais cheias. Nós teríamos mais pessoas comendo casher. Vamos liberar isso, libera aquilo. Isso não é na nossa conta. A Torah é eterna. E assim como foi entregue, tem que se manter sem intromissão da nossa parte. A gente não se intromete na Torah. A gente apenas interpreta o que está escrito nela. E os hajamim apenas interpreta o que está escrito na Torah e assim estamos vigentes até hoje. Shabbat Shalom.